Música Família, eu quero te convidar pro restaurante da Fazendinha Chama papai Chama papai, vem, vem, bora Família, voltamos aqui, vou mostrar pra vocês aqui A gente saiu ali, entrou Aqui, o restaurante da Fazendinha, é aqui Mostrando pra vocês aí Esse é o restaurante, a Fazendinha, família Esse restaurante tem que ver muita gente aqui pra cá A gente vai gravar aí como é esse restaurante Vou botar aqui, já a gente volta, tá família? Pronto família, voltei aqui, finalizando aqui, né Esse vídeo abençoado, maravilhoso, seu Lu Quero mais uma vez parabenizar Vinte anos, né? De existência do restaurante da Fazendinha A gente comeu e sobrou muita coisa Eu sou um cara que eu tenho vergonha, sabe? Aí eu vou levar o resto É negócio de menino, menino buchudo, né? Mas é, isso aí é verdade O senhor já chegou naquele tempo que o senhor foi pra uma festa de aniversário E levou uma sacolinha, é daquele tempo? Eu ouro demais até, que saiu muito tanto Família, olha porque é restaurante A Fazendinha Olha a galinha aí, no meio do restaurante, tá? A galinha tá aqui andando Chama que é sucesso Pronto família linda, voltei com mais um vídeo aqui Mostrando pra vocês aqui o restaurante A Fazendinha Um dos melhores restaurantes da cidade de Caruaru Você quer comer comida nordestina de primeira Tu quer encher o bucho Chama papai, vem-se embora Vem-se embora que é sucesso O restaurante A Fazendinha Com estacionamento Você vai chegar, vai estacionar Tem uma área muito boa aqui pra você estacionar Vou mostrar pra vocês aqui, família Um pouco do estacionamento, família Olha aqui, ó Essa área todinha aqui, ó É a área do estacionamento aqui do restaurante A Fazendinha Então você tem uma área muito grande, muito boa Então você vai se impressionar, família Com o restaurante A Fazendinha Eu peço a você que não saia desse vídeo Se inscreve no canal Deixa teu likezão Que hoje eu vou te mostrar Um pouco do restaurante A Fazendinha Essa é a primeira parte aí Do take que a gente tá fazendo aqui no restaurante A Fazendinha Chama papai que é sucesso Vem-se embora, meu filho Tá esperando o que? Chama Pronto, família Voltei aqui logo na entrada aqui, ó Tem essa entrada rústica aqui Estilo entrada de fazenda, né? Tem essa cerca aqui Essa cerquinha aqui do lado Do outro Muito show Olha que coisa linda, família O restaurante A Fazendinha Então quando você entra aqui, família No restaurante A Fazendinha Tem essa casinha de barro aqui, ó Muito show Muito top Isso é dentro do restaurante, tá? E você pode vir aqui, ó Visitar O restaurante A Fazendinha Eita, olha Show de bola Radinho ali, ó O bacamate na parede Deixa aí, família O que é que vocês estão achando? Chama, papai Olha aí, ó Eita, pimenta Essa cachaça aqui Que a turma chama de pau dentro Meu Deus do céu Olha aí O fogão de lenha Eita, família Olha aí, ó Faz de siso Tem ali o relógio antigo Olha aí, ó A máquina de costura Tem ali a balança A bucha Tem a cocoricó ali, ó Família A jarrinha aqui, ó Então, família Muito show Deixa aí nos comentários O que é que você está achando Desse takezinho Que a gente está gravando aqui No restaurante A Fazendinha Quero agradecer pelo carinho Vocês que estão aí Brasileiros, Estados Unidos Noutros países aí Que nos acompanham Quando você entra, família Tem Essa paisagem aqui Essas fontes aqui Esse banquinho Que você pode vir aqui Tá? Olha essa fonte aqui, família Muito show aí, tá? Olha isso aqui Uma fontezinha aqui Aí você senta aqui Nesse banquinho Tem pessoas que vêm pra aqui Pra tirar foto Muito show Restaurante A Fazendinha Deixa aí nos comentários O que é que você Está achando, família Tem ali a casinha Tem ali o amor da minha vida Ela vai rir Ela vai rir, ó Vai rir Então, família É isso aí, ó Mostrando pra vocês Essa fonte aqui, ó Show de bola Esse é o restaurante A Fazendinha, família Então vale muito a pena Você Quando chegar em Caruaru Pra Feira da Sulanca Conhecer a cidade O ponto turístico Você visitar esse lugar aqui Que é muito show Vocês viram aí No começo do vídeo Que tem uma galinha Tem a carroça aqui, ó Família Que você pode subir Tirar uma foto aqui, ó Você e sua esposa Sua namorada Tá? Então voltando aqui, ó Família Tem essa carroça de boi Que as pessoas podem aí Subir em cima Pra poder tirar foto Muito show Agora o que eu gostei mais Família Foi dessa fonte aqui, ó Olha que lindo Então deixa aí, família Nos comentários O que é que você Tá achando aqui Do restaurante A Fazendinha Na cidade de Caruaru Eu fiquei admirado Com esse restaurante Porque Logo na entrada Tem aquela casinha De taipra Que era A casa dos nordestinos Do sertão Ainda tem Existem essas casas de taipra Onde as pessoas moram No sertão Dentro dos sítios Então é coisa Nordestina mesmo Aqui você pode vir Né? Tirar sua foto Tem essa parte de trás Aqui do restaurante Família É muito grande, tá? Muito grande Esse restaurante Tem essa parte de trás Aqui, ó Que você pode vir Tem preigraude Pra criança Lembrando Preigraudezinho Pra criança, família Mostrando pra vocês Aqui o restaurante A Fazendinha Em primeira mão Aqui no nosso canal Eu não sei se Algum canal no YouTube Já mostrou O restaurante A Fazendinha Eu não sei, família Se você me pergunta Júlia Alguém já mostrou O restaurante A Fazendinha Não sei Tá aqui, ó Olha isso aqui Preigraude Pra criança Essa área É muito grande E eu achei muito legal O restaurante A Fazendinha Então você pode vir Com a sua família Tem ali Tem ali O cavalinho Aqui Pra as crianças Brincar Tem Pula Pula Tem essa partezinha Aqui As crianças Vem E fica se divertindo Aqui nessa parte Enquanto os pais Estão ali Almoçando Então é um lugar Pra você trazer Sua família Trazer as pessoas Aqui Então é muito show Muito top Tá vendo? Tem um restaurante Aqui Essa parte aqui Coberta E tem Essa parte aqui A gente vai entrar Ali na frente Aqui tem A partezinha De chá Ali, ó Seu Lulu Aê, seu Lulu E aí, meu filho Rapaz O negócio É show de bola Seu Lulu É testado Olha aí Se o seu restaurante É sucesso Vai ser mais sucesso Ainda O povo vai vir É uma comida Diga aí O que é que tem aqui Diga aí Eu tenho um bode assado Bode assado Chama Chama Bode guisado Galinha de capoeira Eita galinha Bava, xerê Meu Deus do céu Eu tenho Comida fraca, né? Eu tenho picanha Picanha argentina Picanha nacional Picanha argentina Picanha nacional Maminha Maminha Tem uma delícia De um pouquinho De água na boca Só em falar Eu vou botar um pedaço Pra você Eita, meu Deus do céu Vou botar pra você Olha Seu Lulu Conta um pouquinho Da história Do restaurante A Fazendinha Isso aqui é o que? Já faz quantos anos O senhor passou Pra construir isso aqui? Por coincidência Que você estava passando aqui Vem numa data De aniversário nosso É Rapaz Não, chegou Me arrepiando agora Por coincidência Chegou numa data A gente está aniversário A gente está aniversário A gente está aniversário 20 anos de estar fazendo No restaurante da Fazendinha Então eu quero Não atrapalhando O seu raciocínio Quero parabenizar O restaurante da Fazendinha Por esses 20 anos E a existência A gente sabe Que na pandemia Foi um momento Muito difícil Não foi? Sofrendo E muitos Até o hotel aqui Quebrou O grande hotel Quebrou O grande hotel Uma referência Dentro de Caruaru Mas graças a Deus O restaurante da Fazendinha Sobreviveu Como muitos outros Diz aí um pouquinho Da história Do restaurante da Fazendinha A gente começou Ali com Aquela casinha Ali Um alpendizinho Sim Essa daqui Essa daí Que você está apontando Um alpendizinho Era bem pequenininha A gente começou Com um amigo meu Que eu tenho Um amigo e irmão Sim Chegou Eu tinha parado De viajar Essas coisas Aí ele chegou E falou Eu falei Que tu não bota Um restaurante Eu disse Tu acha que dá Ele disse Bota uma galinha lá Bota uma galinha De capoeira Que acho que vai dar certo Vai dar certo Ele tinha acesso A vendedores Que ele já tinha comércio Na época Aí tinha muitos vendedores Que vinham vender A ele Então ele foi Chamar o pessoal Vinha Pra cá Graças a Deus Isso aí Até hoje A gente vive Desse jeito Aqui Do restaurante Já formei dois filhos Tem outros Já estudando Família Olha Inédito Aqui Antes de eu voltar Aqui Olha Que coisa linda Olha Olha que coisa linda Aqui Vinte anos Veja o que rindo É pai Tá vendo aí Quando a gente fala Voltando aqui O senhor Formou filho Por meio Graças a Deus Eu estou fazendo medicina Aqui Tudo desse cantinho Aqui nosso É isso E tem uma bênção De Deus Que foi um irmão Meu que entrou Com minha criança O seu sócio Sócio Que foi aquele Que você viu Lá também Então A gente ficou Os dois juntos Foi aumentando Ele aumentou Aqui A gente aumentou A gente aumentou Hoje você está vendo Hoje o reto Já merece A gente aumentar Mais ainda Que é pequeno Para o público Que a gente recebe Eita Graças a Deus Então gente Que imagem linda A gente viu Aqui na fonte Essa fonte Aqui Foi construída Quando Esse daqui Tem o que Tem uns Oito anos A dez anos Isso aqui tem Oito anos Essa fonte E aquela dali Aquela dali É recente Aquela dali É recente É Aquela dali É recente Aí aqui Eu mostrei ali A galinha Lá Galinha está chocando Está chocando Está chocando Tem uma de pintinho novo Já tirou ali dentro E essa casa aí Isso aí Essa casinha aí Eu fiz Eu fiz só uma Para o São João Uma parede Aí chegou um cliente Pedido Vai fazer Essa maiorzinha Aí eu fui Fiz essa casinha maior Mas isso é motivo De muita gente Muita gente Diga a você Aí De muita gente Quando chega Que olha isso aí Eu já peguei um cidadão Aqui chorando Ele no ralo Ele até fiquei preocupado Pensando que era Pouco alguma coisa Entrou dentro da casa Entrou dentro da casa E saiu A esposa Depois foi Contou a história Porque esse é o retrato Seu Lulú Do sertanejo Isso Esse é o retrato Do sertanejo Do povo nordestino Do povo aguerrido É verdade Eu morei em casa de Taipa Eu morei Ele Era ele e seis irmãos Ele e seis irmãos Os sete irmãos Dormiam na sala Que só tinha uma divisão Na casinha dele Por isso que ele nem conseguiu Falar comigo Ele não conseguia Trouxe água Dei a ele Ele não conseguia Nem falar com ele Então se eu Gente olha Deixa eu mostrar aqui Daqui a pouco A gente vai ali Olha que coisa linda Eu já mostrei Seu Lulú Por ali Aí essa parte aqui Ela começou ali O restaurante da fazendinha Eu já mostrei a frente Se a primeira parte Se a primeira parte aí Então se o povo quer A segunda parte A gente vai sentar Fazer um podcast aqui Ele vai mostrar detalhes aqui Deixa aí nos comentários Que isso aqui Esse vídeo vai longe Se Deus quiser Se Deus quiser Esse vídeo vai longe Então vamos mostrar Ô minha filha Vem aqui Venha Vamos embora ali Que ele vai Agora é a hora boa Vamos embora Aqui Esse salão aqui Seu Lulú O senhor fez quando? Esse aqui tem 15 17 anos 17 anos 17 anos Esse restaurante É que a gente começou Lá em cima Sim Aí com 3 anos Meu irmão Assumiu aqui Mais eu Ficou eu e ele Aí a gente fizemos Essa parte aí cá Eu vou meter Essa outra partezinha aqui Aumentou essa parte aqui A gente tá vendo Que tá puxado Já é outro salão Ficou pequeno Eu vou meter Esse outro aqui Aí botou lá nos cantos Ficou isso aqui só Aí aquilo ali Eu fiz agora Sim Receita Mas com certeza Já está pequeno Vamos aumentar Vamos aumentar Enquanto o público Vai chegando Depois desse vídeo Eu acho que É verdade Até gente Artista aí vai vir aqui Conhecer esse vídeo E eu recebo aqui Gente de fora De Maranhão De Alagoas De Sergipe O parceiro do Marcel Que frequenta muito aqui Ou seu Lulú Algum youtuber Já veio aqui gravar Não Eu sou o primeiro Eu sou o primeiro Eu não tô acreditando não Rapaz Teve um rapaz aqui Que botou Foi agora há pouco No Youtube Fez uma filmagem Que eu nem sabia Que era Eu pedi a ele Pedi a ele Pra ele vir aqui Porque ele filmou Veio aqui Então família Vou dar uma pausa aqui Já eu volto Pronto família Voltei aqui Eu tô com o seu Lulú Do restaurante A Fazendia Esse restaurante aqui Seu Lulú É único né É graças a Deus É isso é muito mesmo Galinheiro tem no restaurante Que negócio é isso O cliente O cliente adora isso aí Dar comida A galinha que tá aqui Presente Essas coisas Ele adora Ver aqui Galinha de pico novo Pato tomando banhação Eita Cavalos Adoram isso É show de bola É show de bola É o negócio É pegado É com certeza É papoera tampar Adoro essas coisas É verdade Meu Deus do céu Então eu conheci o seu Lulú Na feira de gado O filho dele é escrito nosso Quero agradecer o carinho Viu seu Lulú É Tem que agradecer Seu Lulú É Tamo aí A gente mostra O que tem de melhor Na cidade Seu Lulú nos acompanha E vê aí o nosso trabalho Aqui pelo canal do YouTube Mostrando a cidade de Caruaru Os empreendedores E a gente tá aqui O restaurante A Fazendinha Show de bola Tá gente Já é duas horas da tarde É isso é verdade É o momento O alvo já tá Acalmando né Já passou A gente tem que agradecer Muito a vocês Eu sempre costumo dizer isso Vocês são uma loja Ambulância Vocês o que mostram É só todo mundo Tá vendo A repercussão de vocês É muito grande A audiência Eu sempre costumo dizer As pessoas Vocês são técnicos Fazendo um trabalho Desse Obrigado Obrigado Então a gente vai Dar um pausa aqui E a gente vai mostrar A frente Mostrar aqui A fonte Rapaz O negócio Família O negócio é show Aqui O cabo é testado Seu Lulú é testado Esse aqui Esse é desenrolado É veterinário É veterinário É Da curso É o que tá na feira Com ele Da curso É rapaz Aí é o que O início é curso Para veterinário Estudante veterinário É mesmo Na área de que? De cavalo Então deixa eu ter um número Logo aí Rapaz Show de bola Então Você é uma fera Você é uma fera Você é uma O cabo Tem um net Desenrolado É escrito meu Quero agradecer o carinho Vocês aí Pelo carinho Que Deus possa abençoar Essa família Possa abençoar o Filho de Lulú Chama A gente vai dar um pausa Seja bem vindo Já a gente volta Voltei aqui com o Cássio O frequentador Do restaurante da fazenda E aí Cássio Comida boa ou não é? Primeiro Testado ou não é? Melhor restaurante do carol Recomendo o povo Vim pra cá Recomendo Primeiro A turma que vem Pra feira da sulanca Se der um pulinho aqui Vai voltar ou não vai Direto pra cá? Toda hora Toda semana vai estar aqui Então diz assim Cássio Chama papai Vem simbora Vem simbora Pra fazendinha Vem chama Valeu Cássio Tamo junto Família Só mostrando Pra vocês Aqui O menu do restaurante A fazendinha Família Olha isso aqui É muita comida É muita comida E ela tá aí Com a vergonha Família Que vocês nem imaginam Chama papai Que é sucesso Vem simbora Pro restaurante A fazendinha Família Tô aqui com o seu Lulú E ele vai falar O menu aqui Seu Lulú Qual é o menu aqui Diga aqui Aqui é uma picanhazinha Uma picanha argentina Essa é a picanha argentina Esse é o cupinho Esse é o cupinho Esse aqui é a galinha de capoeira Galinha de capoeira Aqui é a tradicional Feijão verde Esse de cá Feijão preto de lá Feijão verde Feijão preto Arroz Arroz Farofa Farofia Sim Alho poró Turê E ali é um recuo Que a mulher faz Meu Deus do céu O negócio é comida fraca Pra ninguém ficar levezinho Aí é tudo assim Todo o seu dia tem essas coisas aqui Bode guisado Bode assado Também Então vocês fazem entrega Pelo iFood Sim Diga aí o número de você Não É como ela tá no iFood No iFood Restaurante Restaurante A Fazendinha Sim Aí 89,691,20 Isso aí é o meu Chama papai Chama papai Vem se bora pro sucesso Vem se bora Ela é tímida Mas eu tô tirando a tímidez dela Viu Aos poucos A gente vai tirando Quero agradecer aqui A seu Lulu Por esse convite Tá filmando Tá Eu tenho que agradecer Sou eu Olha Olha seu Lulu Eu quero agradecer o senhor Por esse convite Que o senhor fez Na feira de gado Pra mim vir aqui E Pra mim é um grande prazer E Eu nem sabia Que hoje O restaurante A Fazendinha Tava completando 20 anos de existência É Um presente pra todos nós Receber você aqui Que a gente fica grato Que sabe a audiência que é Do seu programa E a gente receber vocês É uma bênção de Deus Graças a Deus Eu quero agradecer Quero externar Minha eterna gratidão Pra mim Tá sendo um momento Mais emocionante Porque eu tô sendo Um primeiro youtuber A gravar com o seu Lulu Aqui mostrando Esse grande empreendedor O senhor gera Quantos empregos aqui? Aqui em torno de Da 24 23 pessoas Direto e indireto 23 pessoas Direto e indireto Família Olha 20 anos de existência Eu quero agradecer Depois a gente vai fazer Um podcast com o senhor Contando a sua história E aí Tá pegado? Tá pegado Com certeza Chama 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 que é sucesso Vem-se embora Agora eu vou deixar ali Pra Pra você degustar Uma coisinha Dei gostar né Chama papai É isso E a conta Depois Aqui tem conta não Meu Deus do céu Mas Deus abençoe Chama papai Que é sucesso Fica votado Pausa aí Família Eu voltei aqui Só pra gravar Pra vocês Aqui um pouquinho Da nossa degustação Da comida A fazendinha Vem aqui Família É Cipanha no barco Como é Puxa É Esqueci Cupim Cupim No barco Tá aqui Muito bom família Quero agradecer Os 20 anos aí Do restaurante Parabenizar o restaurante A fazenda Pelos 20 anos Interessante família Que a gente chegou Justamente Na data que completa-se 20 anos De restaurante A fazendinha Eu convido vocês Virem Mostrar pra vocês Aqui o menu Aqui rapidinho Farofa Farofa aqui Ó Família Farofa Purê Tem purê Aqui também Tem purêzinha Repolho Repolhada Tem aqui A picanha Picanha Com a comida Com a comida Pra vocês Arroz Arroz Já mostrei Pra vocês Então tá aqui Tem a Galinhada Olha isso Galinhada E a feijoada Família Olha aqui A feijoada Que coisa linda Meu Deus É comida Com força Família Vou dizer um negócio Vou levar o resto Pra casa Chama Que é sucesso É sucesso Chama Chama Família Muito gostosa Essa carne aqui no barco É bem mole Derrete na boca Minha esposa Devorou ali A A salada Doce Todinha Já Tá gostoso Quando eu tô comendo Alguma coisa Família Lá em casa Tem a cachorra Da gente Que é linda Quando a gente Tá comendo Ela fica Se lambendo Ela fica Se lambendo E a menina Tá gostoso Tá gostoso Tá gostoso Ela Se lambendo Vou pausar Família Depois a gente Volta Tá bom Fazendo os agradecimentos Finais E finalizando o vídeo Vem se embora Meu filho O resto Tá fazendo dia Pra você Desfrutar Do que tem De melhor Aqui Tá bom Um beijo No coração A todos Chama Papai Que é sucesso Pronto família Voltei aqui Finalizando aqui Né Esse vídeo Abençoado Maravilhoso Com o seu Lu Quero mais uma vez Parabenizar 20 anos Né De existência Do restaurante Fazendinha A gente comeu E sobrou muita coisa Eu sou um cara Que eu tenho vergonha Sabe Aí eu Eu não posso levar O resto O resto É negócio de menino Menino buchudo Né Mas é Isso é verdade O senhor já chegou Naquele tempo Que o senhor foi Pra uma festa de aniversário E levou uma sacolinha É daquele tempo É demais até Que saiu muito tanto Dizinho de certeza Rapaz Olha aí Ainda hoje Se deixar eu faço Chama papai Que é sucesso É sucesso Na festa de aniversário De gente granfina Né É verdade O cara vai lá E tem tanta coisa diferente Vou levar umas coisinhas Pra comer amanhã Ah eu também Né família Eu tenho três mulheres Dentro de casa Sabe É É verdade Três mulheres Minha sogra Minha filha E minha esposa Ah e é Então tem que levar mesmo O negócio é brabo É brabo Chama papai Eu trabalho Imagino três Obrigado Seu Lu Deus abençoe Viu Obrigado Obrigado Que a gente vai fazer Aquele podcast Se Deus quiser Tá pegado Tá pegado Nos abençoe Deixa eu Eu vou finalizar Deixa eu Deixa eu A mensagem Aí pro povo Segura aí Deixa eu A mensagem Sobre cada um De vocês E ilumine Cada dia Mais Eu sei o que eu posso Pedir a vocês É isso aí E não esqueça Do cantinho De vocês Eu não sempre costumo Eu não tenho um restaurante Eu tenho o canto Meu canto é de vocês É a casinha de vocês Que vocês sempre estão comigo Então Deus abençoe a cada um Chama papai Vem se embora Vem se embora Vem se embora Estamos aqui esperando Família eu quero te convidar Pro restaurante A fazendinha Chama papai Vem comigo Chama papai Vem Vem se embora